Fala gurizada, então tamo aqui pra mais um Tefão Reage e hoje eu tô trazendo um vídeo aí que com certeza vocês já olharam bastante eu particularmente já olhei muito esse vídeo que é o Ed Motto tocando Caso Sério música aí da Rita Lee e do Roberto de Carvalho naquele DVD Um Barzinho Violão quem é que lembra desse DVD aí que era um projeto em que vários artistas se reuniam e faziam releituras de outras músicas nessa pegada mais violão e voz que eu gosto bastante e aí uma das versões aí que ficou muito famosa a galera curtiu muito justamente foi Caso Sério na versão do Ed Motto então vamos ver aqui, vou pontuar algumas coisas que eu gostei muito que ele faz e tal e vamos reagir junto aí, beleza? vamos lá então vamos lá, Ed Motto tocando Caso Sério vambora aqui já dá pra gente perceber uma coisa que é uma característica muito forte nele que é ele fazer essas percussividades com a boca essa coisa que ele traz o baixo também até quando a gente vai fazer uma caricatura dele vai tentar imitar ele a gente parte sempre pra esse lado do exagero nessas coisas que ficou tão marcante na musicalidade dele que toda vez que a gente vai tentar imitar ele a gente parte pra esse lado que ficou muito marcada mas vamos seguindo eu fico pensando em nós dois cada um eu sigo perdidos na cidade as caras que fazem não dá às vezes assim quem tem essa sensação do acorde quem toca e sabe quando encaixou um acorde assim com uma dissonância muito grande tem essa é uma coisa automática às vezes eu tenho também isso que é uma coisa meio automática quando eu toco um chega um acorde meio dissonante meio, sabe? dá essa sensação não adianta e ele aqui não disfarça nem um pouco não disfarça nem um pouquinho essa sensação que ele tem do acorde tem uma dissonância muito grande e claro que dá pra já colocar aí o quão ficou complexa harmonicamente essa versão dele e o que ele traz aí de riqueza de acordes e questões dissonantes é muito grande é muito grande sem contar a voz por que falar da voz aí de moto? ele canta assim tu sabe ele canta qualquer coisa tu vai escutar em qualquer lugar a voz, o timbre do cara tu sabe que é ele entendeu? então é muito característico também depois a gente fala sobre os acordes aí que ele tá colocando aí também vou pontuar isso vambora agora a gente vai começar aí com um tema nos vídeos dentro dos vídeos do E-REACT que é que acorde é esse? então vamos tentar descobrir aqui eu acho que é alguma coisa por aqui dá pra ver que é mais ou menos um Lá menor aqui aí ele deve colocar aqui esse é o acorde que é meio que um Lá menor aqui aí ele coloca a nona e depois quinta aumentada então meio que um Lá menor só que o baixo aqui no Lá não no Lá mais grave no Lá um pouquinho mais agudo aqui coloquei o capo aqui porque o meu violão tá afinado no tom abaixo beleza? então esse é o acorde um Lá menor com nona e quinta aumentada aqui me corrijam aí se eu estiver errado então vamos seguindo agora né? vamos lá amém a luz ações a oh você e eu somos oh 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 românticos de culpa O que falar da voz dele Absurdo A questão da projeção da voz Como ele coloca Claro que tem muitas influências Do soul Influências da música Americana Mas ele trazendo isso É uma característica muito grande Ele trazer isso Numa pegada mais brasileira E fazer isso E trazer esses trejeitos Essas pontuações De estilos Que ele se influencia bastante Que é a música americana Mas vamos lá, vamos seguindo A mesma Paula é aquela Como eu disse no início do vídeo Quando a gente quer fazer Uma caricatura dele Uma imitação dele A gente traz esses exageros Que às vezes ele coloca De um jeito dele De um jeito que não fica tanto Mas sempre quando a gente quer mostrar Que é ele Que a gente está tentando imitar A gente coloca essas coisas A gente pontua essas coisas aí Eu fico pensando em nós dois Que a gente está tentando imitar A gente está tentando imitar Vai fazendo essas coisas Que ele adora fazer E... É muito maneiro ver a galera Cantando assim Junto também E azar Que ele pode fazer o que quiser Não está nem aí Encaixou um negócio muito bom ali E ele ficou Até ele se surpreendeu Vou voltar aqui Encaixou um negócio assim E ele... Que coisa boa A minha... Muito bom, né? Muito bom, cara Que isso Muito bom, muito bom Os anções Você e eu somos um Caso cego Ao sol de um banheiro A bunda é a bunda Românticos de Cuba Liber Vestrugem Sanduíche de gente Sanduíche de gente Oh, 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 oh Hey, oh, oh Hey, oh, oh Tadalê, tchilí Umba, querulê Umba, querulê Tchilí Umba, querulê Umba, querulê Querulê Gagulê Gagulê Então, o que falar dessa versão Realmente é uma versão impressionante Dessa música Ele trouxe uma roupagem Completamente diferente Muito na vibe dele Dessa questão dos acordes Mais complexos Das dissonâncias Das vocalizações De trazer isso muito Quem faz muito isso Que eu sempre lembro também É o João Bosco Que é outro monstro Que a gente tem Que eu vou trazer até uns reacts dele também Né Outra grande influência aí Mas claro que O Edmota traz isso Num estilo mais Das maiores influências dele Que eu acredito que seja As músicas aí Soul Músicas do jazz Essa pegada mais americana Né Mas Com o violãozinho De nylon Abrasileirado Tem um charme Né Ele traz essa mistura Assim E eu acho que essa mistura Que é uma coisa mais Que deixa a coisa mais mágica Sabe Ele conseguir misturar isso Ele meio que Tá fazendo meio que Uma parada Que é muito a cara dele E é isso E essa originalidade Originalidade Que ele traz fazendo isso Que é a grande É a grande questão Assim que ele tem Claro Então é isso galerinha Se vocês gostaram desse vídeo Deixe aí seu like Deixe uma sugestão Aqui nos comentários Pra qual vídeo Vocês querem que eu reaja E traga Pra gente ver junto Né E pontuar algumas coisas aí Como a gente sempre faz E é isso Muito obrigado a todos aí Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo cada vez mais Que eu vou trazer Tô gostando também Quero trazer cada vez mais E é isso Até o próximo vídeo aí Um beijão pra vocês Fui Tchau